Coverso Sabar é jovem o mesmo? Eu sei o mesmo infelizinho vi um pincel Vem do mês Vem, vem, vem Vem, vem Vem Dure! Dure, dure! Dure, dure! O que é isso? O que é que é que é que é? Era uma coisa que acho que eu falei. Sou a frente. Uuuu. Não fico muito? Hum. Não, não, não foi. Eu tô pronta agora. Não, 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 não! Uau, ai, não! Uau, 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 uau. Uau, uau, uau! Uau, uau, uau! Uau, uau! Uau, uau! Uau! Eu tenho que ficar lá de miro. A gente vai lá atrás! Não, 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 não! Você vai para o YouTube? Você vai para o YouTube? Tudo bem! O que é isso? 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 O que é isso?